Conseguir espaço nos canais abertos de televisão sempre foi uma dificuldade para as TVs comunitárias. O Canal da Cidadania, que faz parte do conjunto de canais públicos dentro do sistema brasileiro de televisão digital, traz essa possibilidade e é mais uma ferramenta para a democratização da comunicação. A TV comunitária do Rio luta para se manter no ar há 18 anos, trazendo na programação as pautas dos movimentos sociais cariocas. A transmissão em canal fechado, no entanto, contradiz o objetivo da emissora. O Canal da Cidadania, iniciativa do governo federal, reacende a esperança em ampliar o conteúdo para o grande público. Cada município desse pode ter quatro canais, sendo dois da cidadania, do cidadão. O que isso representa em termos de alcance para a população se sentir finalmente contemplada em termos de acesso aos meios de comunicação. Além das TVs comunitárias, o Canal tem duas faixas destinadas aos poderes municipal e estadual. O pedido de outorga é responsabilidade da Prefeitura. Parlamentares e entidades discutem como a Prefeitura do Rio pode contribuir para a sustentabilidade dos veículos comunitários. O maior desafio é garantir uma distribuição mais justa da verba pública destinada à publicidade, incluindo no orçamento do município esses veículos. Para se manter uma televisão, tem o custo, o custo de produção, que na verdade talvez seja o maior custo, né? E aí o Canal da Cidadania, ele rompe com essa lógica da questão comunitária de que não pode ter veiculação de publicidade e tal. Então, rompe com essa lógica, é a proposta de botarmos no orçamento para 2016 recurso para que a Prefeitura adira definitivamente ao processo de instituição do Canal da Cidadania no Rio de Janeiro. Nesse momento, união entre Estado e município é fundamental. Há anos, setores se articulam em defesa da radiodifusão comunitária. Uma das propostas foi um projeto que virou lei, que garante no mínimo 1% de toda a verba publicitária, às vezes chega a 100, 200 milhões, para rádios e TVs comunitárias. Foi aprovado há um ano atrás, a gente está fazendo agora o cumpra-se. A possibilidade de se apropriar de um espaço ainda monopolizado pela grande mídia renova a energia de emissoras como a TV comunitária do Rio. E se for o Canal da Cidadania, nós vamos sentar com justiça e já de forma muito atrasada no mesmo lugar que a Rede Globo. Nós não vamos ter mais a preocupação de conseguir o vil metal para manter essa TV. Ela vai ser mantida.